Bem-vindo, torcedor rubro-negro, ao canal. Temos uma notícia envolvendo o técnico, Martim Varini, que lamenta a derrota fora de casa, mas elogia ímpeto ofensivo, do furacão, confira. Apesar de ter amargado sua primeira derrota, sob o comando do Atlético Paranaense, o técnico Martim Varini tratou de destacar o que viu de positivo em sua equipe, na derrota diante do Bragantino, segundo o treinador, o desempenho rubro-negro, mostra que a equipe tem margem para crescer, e que os atletas estão com vontade, de mostrar trabalho, na visão do treinador atleticano, o furacão, conseguiu se arrumar bem, após um início de jogo complicado, com muita pressão do Bragantino, e a abertura. Precoce do placar, aos 7 minutos, o time arrumou bem, criou boas chances no segundo tempo, foi um jogo onde atacamos o tempo todo, tivemos muita vontade de ir pra frente, de finalizar, de cruzar, faltou caprichar um pouco mais, para fazer um dos gols, que tivemos chances de fazer, disse o técnico em entrevista coletiva, não conseguimos caprichar na última finalização, no último cruzamento, lamentou, de acordo com o técnico, no segundo tempo, quando o Atlético Paranaense, ficou com um jogador a mais em campo, as entradas de Pablo, Maestriani, Nicão e Coelho, tiveram o objetivo de deixar o furacão mais próximo da área do adversário, uma estratégia que ele avalia ter dado certo, apesar do resultado ter permanecido inalterado, a ideia foi colocar jogadores na área, com Canobio por fora, Coelho por fora, conseguimos ter volume de jogo, o time funcionou bem, conseguimos chegar com cruzamentos, finalizações, faltou um pouco de sorte, para a bola não parar na trave, em cabeceio de Maestriani, fique ligado, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do furacão.